o Marcelo comentou essa questão de investimento e você foi vendo qual eu aceito e tal e tudo, qual que é a maior dificuldade? Porque por receber parece que já não é a pessoa saber o que é você enfrenta isso no dia a dia, por exemplo, comprar um lanche é, pra pessoa em si às vezes é complicado, a pessoa tem que entender, saber o porque a pessoa que nem eu, eu comprei a criptomoeda, deixei lá, sabe não quis, mas agora tem gente que não tem tempo, que nem eu, agora eu tô pegando um tempinho pra mim focando mais nas criptomoedas pesquisando, a pessoa não sabe ainda fazer esse processo então às vezes você passa mais tempo explicando o que é, e às vezes nem recebe, mas você passa muito curioso às vezes, né porque a pessoa ela quer saber como é que ela vai pagar